Agora, o comentário de... Fábio Sormani... Sou eu! Ah! Ele está comparando coisas incomparáveis. Diga pra mim... Diga pra mim porque é que no campo não pode e no vestiário pode. Diz pra mim. Porque lá ele está na intimidade do vestiário com os companheiros dele. Ele não está publicamente queimando a imagem dele. Você pode sair agora e você pode sair agora e lá fora trocando a sua roupa você dizer não gostei, fiquei aborrecido, mas diante das câmeras... Renê, Renê, esquece isso. Esquece isso. Ele queimou a imagem dele pra quem? Do que isso vai ser prejudicial? Você é formado pra isso. Você é um profissional. Você é um profissional. Então você tem que ter uma inteligência emocional que você saiba lidar... Como é que alguém vai tirar proveito disso? Renê, diz pra mim. Como é que alguém vai tirar proveito desse choro do Neymar? Como é que o adversário vai tirar proveito disso? Botando pressão em cima... Botando pressão no jogo dele... Ah, ninguém põe. Até agora ninguém põe. A partir desse choro as pessoas vão colocar. Claro que põe. É isso? É o primeiro que põe. E isso não é bom pra imagem dele. Ele nunca passou por pressão. Não é bom pra você saber que alguém tá desestabilizado. Não é bom pra desestabilizar. Aí ele nunca passou por pressão. Você ter controle de si mesmo é importantíssimo. Para, o Messi chorou no vestiário, Renê? Eu falei que isso é humano. Renê, Renê, diz pra mim. O Messi chorou no vestiário. Você chora, eu choro, todo mundo chora. Renê, responde pra mim. O Messi chorou no vestiário. Imagina, imagina eu como treinador... Renê, diz pra mim. Chorando ali no meio do campo. O Messi chorou no vestiário. O Messi chorou no vestiário. Essa é a informação que eu tenho. Pois é. Qual é a diferença de chorar no campo ou chorar no vestiário? Todo mundo vai saber. O Messi chorou no vestiário. Está desestabilizado. Vamos procurar isso. Não tem diferença, Renê. Não tem diferença nenhuma. Claro que tem. Para de perseguir o cara, caramba. O cara fez um bom jogo. O cara começa a crescer pela primeira vez na Copa do Mundo. Ele mostra um jogo maduro. Não cai. Joga pro time. Vocês estão querendo arrumar o quê? Pela em ovo? Porque o cara chorou. O cara chorou. O cara não acompanha as coisas. Agora você ganhou. Vai com o Jornal. Vai com o Jornal. Eu recebi a ponta do último sessão. Ninguém fez o jogo do Jornal. Depois do jogo contra o Tadjé que ganhou. Eu estava lá. Não, senhor. Exatamente. Ele chorou porque ganhou. Não, senhor. Não era o jogo final. Não era o jogo final. Não era o jogo final. Eu estava lá. Não queira dizer para mim que você não viu. E eu vi. Eu assisti. Não, senhor. Eu estava lá. Ele chorou depois do jogo. Ele estava febrido. Ele chorou. Ah, vocês estão perseguindo o cara, pô. Para com isso. Para com isso. Para tudo. Para. 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 Posso dar uma opinião? Para. Para. Cada um vai dar opinião por vez. Posso dar. Porque nós fazemos televisão para quem está em casa. E vocês todos falando juntos. Ninguém entende bolhufas. Vamos respeitar o telespectador. E cada um fala por vez. Por gentileza. Porque eu acho. O Messi muito mais jogador que o Maradona. Eu acho. Eu acho. Mas ele não tem uma Copa do Mundo e não consegue jogar pela seleção. Por exemplo. O Messi jogou num time só. O Barcelona. Perdão. Dois times ele jogou. No Barcelona e na seleção do Argentina. No Barcelona ele consegue jogar. Porque ele está lá desde os 14 anos de idade. Foi formado lá dentro. E etc e tal. O Pelé jogou em dois times também. O Pelé jogou não. No Santos. E na seleção brasileira. Só que tanto no Santos quanto na seleção. Ele foi o mesmo jogador. Então o Maradona. O Messi é um jogador de um time só. Não dá para comparar gente. Não dá para comparar o Messi com o Pelé. Tem gente que atualmente quer comparar. Como não dá para comparar o Maradona com o Pelé. Se você pegar os títulos do Maradona por exemplo. Você conta lá um dos dedos de uma mão. Ele tem uma UEFA. Dois italianos. Uma Copa do Mundo. E tem o que mesmo. Tem mais um negocinho. Mais uma coisa. Que raio de jogador genial é esse que tem cinco títulos? É. Para nomes é complicado. Eu quero saber o seguinte. Eu estou comparando jogadores que decidem. Jogadores que decidem. Mas eu acho que... Que raio de jogador é esse que decide que tem cinco títulos na carreira? Mas eu... Vou só falar uma coisa aqui. Tudo bem? Posso falar? Me permite, por favor. Eu fico aqui olhando para a tabela. O Corinthians é o líder do campeonato. Eu ainda continuo. Sabe? Incrédulo. Incrédulo. Eu não acredito. É mais um gol da Alemanha. O Corinthians é o líder do campeonato. O time tem dez vitórias no campeonato. Mas é mais um gol da Alemanha. Porque isso mostra a pobreza do nosso futebol. Porém. Porém. Eu fico vendo aqui. Santos. Segundo colocado. Um ponto atrás. Três jogadores na seleção. Palmeiras. Segundo colocado também. Perde para o Santos nos três empates. Dois jogadores na seleção. Grêmio. Dois jogadores na seleção. O líder do campeonato não tem nenhum. Não tem nenhum. É porque o time é ridículo. Como é que vai ter jogador na seleção? O time é ridículo. Mas tem um jogador lá. Tem um jogador lá que se tirar do Corinthians. O Corinthians definha. É o Fagner. Por isso que eu acho que quem tem jogador na seleção deveria ter o direito de apontar no seu oponente um jogador para sair do time. Isso não vai acontecer não. Sim. É a minha teoria. Então todo mundo ia chegar falando. Discuta. É o seguinte. Oito rodadas o Corinthians vai jogar sem o Fagner. Tirei do Corinthians. Vai botar quem? Ele é o... 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 É por onde tudo começa. Ele joga super bem. O Mikari não quis chamar ele. Vai ter mais de 23. Não, não, não. Vai ter mais de 23. Se ele escolher 3. Se ele vir 3. Ele não quis chamar. Aí ele não pode ter o Corinthians. O Corinthians não tem culpa de nada. Nesse momento o Corinthians não tem culpa de nada. Quando ele foi campeão da Libertadores, aí sim havia um plano orquestrado dentro da CBF para enfraquecer o Santos para o Corinthians chegar aonde chegou que foi campeão. Opa! Opa! Quem que comandava a CBF na época? Quem era o cara que mandava a CBF? Não, não, senhor. André Sanches. André Sanches estava lá dentro. Quem era o técnico da seleção? Mano Menezes. Os caras eram convocados para jogos completamente sem importância. Chegavam exauridos aqui no Brasil. Neymar, Ganso, Arouca. Isso é muito grave. Virem plano orquestrado. Chegavam estrupiados no Brasil para jogar contra adversários difíceis na Libertadores. Entre eles, entre eles, o Corinthians. Que quando teve aquele apagão na Vila Belmiro, o Neymar se jogou no chão. Você se lembra dessa cena? Caiu, parecia que ele tinha desmaiado, completamente sem energia, sem condição de jogar. Extenuado, obrigado a palavra correta. Mas isso não era a prevenção de propagandas que ele fazia? Ah, é verdade. Isso atrapalha muito. Porque atrapalhava, viajava pro México, viajava pro Europa, pra Alemanha, chegava em cima da hora. A CBF deveria ter protegido o Santos e todos os seus filiados na época de Libertadores. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Duvido, duvido, duvido que aquele time do Corinthians, se jogasse com o Santos, o Santos descansado, ele ia eliminar o Santos. Mas em relação a... Duvido, duvido. Acabou. É minha opinião. É minha opinião. Não, isso que você falou, eu não sabia, uma acusação grave que havia um plano orquestrado pra enfraquecer o Santos. Isso eu não sabia disso aí. O que você falou é grave. É bom dizer que seja coincidência, tá? Hã? Fica melhor pra você assim, se eu disser que é uma coincidência? Foi uma coincidência? Ó, agora deixa eu te falar. Agora em relação a liderança do Corinthians agora... Tira o Fagner do Corinthians? Mas o... Mas o... Tira o Fagner do Corinthians. É o único time que não tem nenhum jogador na seleção, gente. Pelo amor de Deus. O Palmeiras, o Palmeiras perdeu dois jogos seguidos. Pro Atlético Mineiro e pro Botafogo no Rio de Janeiro. Certo? Claro, o jogo foi no Rio, o Atlético foi aqui em São Paulo. Tá jogando o seu Gabriel. O Santos perdeu três e tá ganhando. O Santos é o Santos, o Palmeiras é o Palmeiras. Você não pode tomar... Tá fazendo... Exatamente. O Palmeiras, o Gabriel Jesus, tem o fator, ele é primordial no time do Palmeiras. Gente, não é coincidência isso. Não é coincidência isso. Pode ser, antes de você falar, pode ser, né? O Sr. Manning quer que o Fagner saia. Pode ser que saia, porque nessa quarta-feira vai ter o julgamento do Fagner. Não pode ser nada. Não pode ser nada. Não é um assunto mesmo. O pessoal vai falar. Mas você vai falar, tu. Só foi que ele foi do Fagner. Quarta-feira tem o julgamento lá na CBF. No caso daquela entrada no Ederson, que pode punir o Fagner, que pode ser que ele fique parado pelo mesmo número de tempo que o Ederson tá fora. E pode ser punido também o Heber Roberto Lopes. Bom, eu acho uma marra. Achei uma marra muito grande, né? Eu lamento muito e fico muito desapontado de ver o Jorge Jesus dar declarações desse tipo. Eu quero ver a hora que o Flamengo começar a perder. Vai chegar uma hora que vai perder, lógico. O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? O árbitro colocou o Fluminense no jogo? Não. O gol do Fluminense, o Simo já explicou aí. Foi legal. Se ele desconhece a regra, ele que vá para a escola então para aprender. Ele que tenha humildade, que venha, por exemplo, aqui na Fox e pergunte. Simo, você poderia me explicar alguma coisa de regra de futebol que eu não sei? O gol do Fluminense, o segundo gol, foi absolutamente legal e o primeiro também. Então, não teve nada de errado. É curioso, né? O time tem dois gols contra ele anulado e ele reclama da arbitragem. Se quisesse prejudicar, era só dar esses gols. É só dar esses gols. Se ele quisesse prejudicar, exatamente. Aí ele pega e fala assim, estamos em outro patamar. É verdade. O Flamengo tá em outro patamar. O patamar do Flamengo, pelo dinheiro investido, é para ganhar Libertadores, é para ganhar o Brasileiro, para voltar ao Mundial e tentar ser o campeão Mundial. É verdade. O patamar do Fluminense é outro. Também é verdade. A condição econômica do Fluminense não é a mesma do Flamengo. O Fluminense não entra no Brasileiro para ser campeão. Nem na Libertadores está. Mas eu acho que o respeito é bom e as pessoas merecem ser respeitadas. Até porque em nenhum momento, nenhum jogador do Fluminense, nenhum, até onde eu sei, me perdoe se eu estiver errado, nem o Odair Helman, falou isso daqui a respeito do Flamengo. Dar uma declaração desse tipo, isso para mim é de uma arrogância, de uma soberba desnecessária. Até porque, só para terminar, Edu, até porque está todo mundo elogiando o trabalho do Jorge Jesus, está todo mundo admirando o que ele vem fazendo. Isso que ele faz é dar tiro no pé, é colocar as pessoas contra ele. Olha lá, está ganhando prêmio com decoração aqui em Portugal. Acho que é importante saber ganhar também. Claro. Sem espizinhar. Para que diminuir o outro? Para que diminuir o Fluminense desse jeito? Para que? Hoje o Flamengo está bem. Amanhã pode não estar. Amanhã pode ser o Fluminense. Hoje ele está bem. E amanhã, será que ele vai estar? E se ele sair do Flamengo amanhã e for para um outro time menor? Ele vai gostar de ser diminuído do jeito que ele diminuiu o Fluminense agora? Sinceramente, para mim, é uma grande decepção. Uma grande decepção, essa entrevista coletiva, de uma arrogância, de uma soberba. Olha, vou dizer uma coisa para você, viu? A admiração que eu tenho pelo Jorge Jesus, depois dessa declaração dele, depois do jogo, dessa coletiva, ela cai. Ela cai bastante. A minha admiração cai bastante por ele. É, eu acho que... Eu vou discordar de novo do meu amigo Coetarono. Eu acho que a responsabilidade total disso daí é do presidente do clube. São 14 eliminações na gestão do Leco. É ridículo. O São Paulo, depois que ele ganhou o título de 2012 da Sul-Americana, ele disputou mais 31 campeonatos e não venceu nenhum. 31. Não é pouca coisa, não. Sendo que são 14 eliminações, eu volto a dizer, na gestão do Leco. Por que o Leco é o culpado? Porque o Leco não tem personalidade. Ele faz o que a que bancada manda. Ele faz o que a mídia fala, ele pega e faz. A que bancada pede para contratar tal, ele só vai lá e contrata o Pato, ele vai lá e contrata. Traz o Hernandes de volta, ele vai lá e traz o Hernandes. Ah, vamos acertar com o Daniel Alves. Ah, que beleza, vamos vender camisa. Vai lá e contrata o Daniel Alves. Eu não tenho convicção nenhuma. Ah, vamos trazer agora antigos ídolos. Porque é o que a torcida quer. Traz o Raí e o Lugano. Então, eu acho que ele é um cara absolutamente sem convicção. O Quartalolo sabe disso. A gente trabalhou muito tempo. Ele muito mais do que eu, na reportagem. Eu fui comentarista mais do que repórter. E nos jogos que eu ia comentando pela Jovem Pan, ou pela Rádio Record, ou pela Rádio Bandeirantes, eu ia no campo. E quando eu chegava no São Paulo, antes de subir para a cabine, eu parava lá, eu ia bater um papo com os meus amigos e tal, especialmente com o João Paulo Jesus Lopes, um grande São Paulino, um grande amigo meu. E quando o Leco passava, todo mundo dava risada. Todo mundo dava risada do Leco. E ele hoje é o presidente do São Paulo. Dá risada, sabe por quê? Porque achava, olha, olha lá. Veja só, veja só o Leco. Hoje ele é presidente do São Paulo. Ele é o maior culpado por tudo isso. Primeiro. Segundo. Sinceramente, vocês conseguem enxergar no São Paulo o trabalho do Fernando Diniz? Eu não consigo. O que ele fez no Fluminense, no Atlético Paranaense, no Aldax, não tem nada no São Paulo. Nada. Zero. É mais o mesmo. Se não tivesse o Fernando Diniz ali e fosse outro treinador, seria a mesma coisa. Não tem aquela fala de o goleiro saindo, tocando passe, quebrando. Nada disso. São Paulo joga o futebol comum. O futebol blasé comum. Não existe Fernando Diniz no São Paulo. Eu não sei se ele fez isso porque ele só perde e resolveu mudar para agradar a mídia. Para agradar boa parte da mídia que o critica quando ele perde. O fato é que não existe. Não tem o DNA. Não tem a característica do Fernando Diniz nesse time no São Paulo. Zero. Zero. Absolutamente zero. Essa é a outra parte. E a mais importante, claro, dos jogadores. Mais importante, não digo. Tão importante quanto a dos jogadores. Eu falei aqui, se o Nino Paraíba fosse o lateral do Bahia, do Barcelona, ele teria o mesmo número de títulos e assistências que o Daniel Alves tem. Ah, o Daniel Alves é um monstro nada. Monstro, jogou aonde? Na seleção brasileira, foi um jogador comum sempre. Sempre. Deu muita assistência para o Messi. Aí eu também dou. Eu quero ver da assistência para o Uribe. Aí eu quero ver da assistência. Se consagrar na assistência. Para o Messi eu também dou. Eu dou a bola para ele, dá três, quatro passos com a bola, mete e faz o gol. Eu também dou assistência para o Messi. Então esse é o jogador em quem o São Paulo deposita toda a esperança dele. Um jogador que ganha segundo aí, foi dito, eu não sei quem é que falou, um milhão e seiscentos mil reais por mês. Tem cabimento um troço desse? Ele deve ganhar dezesseis vezes mais a folha de pagamento do Mirassol. Então, o resultado é esse. Agora, tem gente que gosta. Quando eu vim aqui, critico o Leco. Quando eu venho aqui, critico o Daniel Alves. Os caras ficam pegando no meu pé. Ficam me zoando, botam no Twitter, que eu falei que o Niro Paraíba seria tão campeão quanto o Daniel Alves. Aí, São Paulo, de nada. E aí? O que vocês têm a dizer, Daniel Alves, agora? O Quartarolo falou tudo. Era um jogo para ele pegar a bola, botar debaixo do braço e falar assim, é comigo. Esse jogo eu ganho. Mas ele foi mais o mesmo. Ele não vale, ele não vale mil e seiscentos reais por mês pelo futebol que ele joga. E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho